Em 1534, em São Cristóbal de la Laguna, Tenerife, nas Ilhas Canárias, nasce um menino, neto de judeus cristianizados por parte de mãe, neto de fidalgos canarinos por parte de pai. Esse garoto recebe o nome de batismo de José de Anchieta. Ele é um garoto excepcionalmente inteligente. Com 14 anos, ele vai para Coimbra. Quando chega em Coimbra, ele ganha fama como grande linguista, como grande orador. Mas, ele adquire uma doença gravíssima, tuberculose óssea. Os médicos da época perceberam que além da tuberculose óssea, ele tinha uma escoliose pronunciada. E deram o veredito. José, você tem três meses de vida. Ele fala, bom, então eu quero morrer no Brasil. Ele vem para morrer aqui. Para em Salvador. Só que acontece um conflito em Salvador. O bispo da Bahia, primaz do Brasil, Dom Pedro Fernandes Sardinha, exige exercício hierárquico sobre o superior jesuíta. Os jesuítas dizem, não, nós só nos reportamos a Roma, ao nosso superior, e o superior nosso se reporta ao Papa. Não devemos obediência ao bispo do diocesano. Nessa confusão, eles são obrigados a sair de Salvador, que era a capital do Brasil. O extremo sul era São Vicente. São Vicente, que estava a poucos quilômetros de Laguna, relativamente, em Santa Catarina, que era o limite extremo das possessões portuguesas da América do Sul. Porque depois de Laguna, o Tratado de Tordesilhas reservava o território para a Espanha. Quando eles chegam aqui, em São Vicente, eles resolvem subir a Serra do Mar, chegar a Paraná-Piacaba, lugar de onde se avista o mar, e entrar em Piratininga. Eles resolvem subir e, a partir do Planalto, pelo caminho de Piabiru, pelo rio Iete Anhembi, chegar até o Paraguai, onde havia índios que estavam num processo muito feliz de cristianização com os jesuítas. Eles estavam demonstrando muita vontade de ser cristianizados, os jesuítas estavam conseguindo ensinar música, ensinar artes plásticas para os índios, muito talentosos. E eles falaram, vamos até lá, nos unir aos nossos irmãos jesuítas que estão no Paraguai, e a partir daí, criar uma grande, uma grande obra jesuítica no centro da América do Sul. Mas, Dom Duarte da Costa não permite que eles sigam, porque diz, não, se vocês entrarem pelo caminho da Anhembi, Iete, Piabiru, os espanhóis descobrem e voltam que eles também queriam uma saída para a América. Não dá certo. Eles acabam criando uma capelinha e celebram a primeira missa nessa capela no dia 25 de janeiro de 1554, dia que a igreja comemora a conversão de Saulo ao cristianismo. Lembra que ele cai do cavalo, fala, Senhor, quem és tu que eu persigo? Eu sou Cristo, é quem tu persegues? Aquela passagem lindíssima que acontece na porta de Damasco. Bom, nesse momento, ele celebra a primeira missa. Foi a Anchieta que celebrou? Claro que não. A Anchieta era irmão, não era nem padre ordenado ainda. Pouco depois, o Dom Duarte da Costa e o Bispo da Bahia entram em conflito. O Bispo sai, retorna a Portugal, mas no caminho o navio dele afunda e ele é devorado pelos índios ali perto da foz do rio. São Francisco, perto de São Miguel, ali em Alagoas. Resultado, Salvador volta a ser um território acolhedor para os jesuítas. Eles voltam para lá. Para não deixar a capela sem finalidade, o que eles fazem? Quem é o menos útil do grupo? Ah, é o menino, é o José da Anchieta. Fala, garoto, está aqui a chave da capela, toma conta aí, não deixa acontecer nada, tá? Aí nós vamos entender por que Anchieta é o cara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL